Muito bem, agora é o vídeo do treino da música Friends da banda Marshmello e a Ana Marie. É, também é essa banda Marshmello, vocês sabiam que toca essa música? Tem versões em espanhol, tem outras versões, né? Então, vou fazer a base aqui. Então, a gente combinou de fazer só seguindo as notas graves. Tenham uma olhada aqui na tab. Então, casa 5, corda 6, casa 3, corda 5, depois casa 1, corda 6 e corda 6, corda solta. Aí pode fazer aqui junto também. Casa 2, corda 3 e casa 1, corda 3. Tenham uma olhadinha como é que fica. Muito bem. E aí a gente tem a melodia, né? E eu vou tocar aqui no violão pra vocês acompanharem. Existem duas formas de se fazer, né? A gente pode fazer a corda solta, a corda mi solta. E aí tocar a casa 8, 7, 5 e de novo a mi solta. Ou então, fixar aqui na casa 5 da corda 2, que tem o mesmo som da corda solta. Ó. Volta pra cá. Então é 5, 8, 7, 6, 5. Volta na casa 2. Ou a corda solta. E acaba aqui. E aí agora a gente refaz a frase, só que começando da casa 5 da corda 3. Tá bom? Então. E aí termina fazendo casa 3 da corda 2. Casa 5 da corda 1. E a casa 4 da corda 1. Essas 3 notas com... A nota cai no tempo da música. Fica. Muito bem. Eu vou gravar a base aqui. Depois eu ponho as duas juntas pra gente ver o resultado, tá bom? 1, 2, 3, base. Muito bem. Vou dar o play aqui nessa gravação. E aí a gente vai ouvir como é que fica... Perdão. Essa basezinha com a melodia junto, tá bom? Deixa eu ver o volume. 1, 2, 3, base. Muito bem. Muito bem. Vou dar o play aqui nessa gravação. Olha lá. Então, bom estudo pra vocês. Qualquer dúvida, mandem no zap pra eu ficar sabendo. Valeu.